Pessoal, esse vídeo eu vou mostrar 2 servos e 4 apoio 4 apoio acontece muito quando você tipo está lutando com o cara e ele bota a sua guarda você defende, vê no quadril 4 apoio e vem naquela posição que você não sabe o que é que foi ali e melhorar ela acaba te atacando e te finalizando é o ponto fornei você, beleza? Seu braves vai para aqui aí a gente faz passagem lá embaixo ela joga e vai descendo a defesa você te virar aqui aí o cara chega nessa posição ele segura aqui na sua cintura, certo? primeira saída, qual é? chegou aqui, eu tenho que tentar estourar essa praia dela aqui certo? porque se você vir na cintura aqui eu não consigo, ó virar, vou definir, certo? então eu tenho que, ó estourar aqui, eu vou fazer o que? essa minha perna aqui, ó vou botar aqui na coxa dele, ó aí essa mão, ela corre no chão e já vê, ó contra a sua guarda é, essa aqui, ó ela está na posição confortável agora está na posição melhor que é na guarda fechada bom, ó o cara que eu vou fazer ó, eu vou fazer uma brava quente com a tratura, ó defende aqui para não botar os ganchos conseguir estourar, ó minha mão, ó minha perna lá, eu vou botar na perna dele, ó marcando o palinho para saber onde ele está aqui, eu gosto de fazer pegada na mão na boa na mão daqui dele, meu irmão Consegui trabalhar para afinar as artes para ele, beleza? Ó, então essa é a primeira. A segunda, né? Ó, chegar aqui nos quatro árvores, certo? É difícil, eu vou me dar uma lateral. Agora eu vou fazer o quê? Ó pessoal, aí chegando aqui ó, faltando. Tem que estourar. A cola, às vezes você vê isso. Eu não vou deixar meu quadril ficar próximo ao quadril dele. Eu tenho que ir, ó. Fazer um colamento. Afochar para o quadril. E daqui eu faço um colamento, ó. Vou fazer o colamento. Já volto. Aguarda. Por isso que eu tenho que afastar meu quadril. Porque se eu... Fazer uma roda ali. Tipo aqui, ó. Fazer um quadril aqui próximo, ó. E já calma os 100kg dele. Fica por cima, por cima. Ó. Eu entrego 100kg para ela, que é de graça. Certo? Então... Por isso que eu tenho que dar esse espaço. Porque o cara estava aqui, ó. Olha lá. Pra cá. Ó. Ela foi aqui, ó. Estourar. Aí, ó. Esse afastar aqui do meu quadril, ó. Já acerta. Para dar esse espaço para dar um avamento, ó. Em cima do braço dele, ó. Daqui eu já coloco as minhas posições no triângulo. Ou no armo em boca. Mas aí, ó. A posição já me aguarda. Daqui eu... Consigo... Consigo trabalhar. Beleza? Pedra girando. A posição de reposição. Tem muito vídeo aí no canal da reposição de... Como o cara passa. Muitas vezes você... Ele contra apoio. E se esperar um, o cara pode... Pegar com os costas, finalizar. Então... É dois movimentos. Tem que fazer muito... Tem que pegar o tempo certo. O cara não pode estabilizar. Assim, você... Se o cara passou o seu guarda sempre pra pata apoio. Defendeu. Já tem que buscar sentar Ou dar um espaço e fazer o enrolamento Beleza? Valeu